Nossa velho, esse som é do Sweet Dream, da Magic, o Elimante de Sangre Você tá no top 10 do canal do Xarepinho, e hoje o top 10 é bandas estranhas de rock, mano É isso mesmo velho, você gosta de rock, eu gosto de rock, mas tem muito roqueiro estranho Nossa velho, tem bicho doido por aí, porque me pariu E nós vamos mostrar aqui, nós vamos denunciar esses bicho doido muito louco É muito louco, é nóis velho, nós vamos denunciar esses monstros do rock aqui Agora, no top 10 bandas estranhas de rock e roll Fica ligado, vai curtir nesse vídeo, compartilha com seu pior inimigo Você vai acabar com a vida dele com esse vídeo Aí pessoal, você já conhece o Xarepinho Baby? É o canal do Youtube do Xarepinho pra criancinha Lá tem muita música infantil, aprendizado e diversão Já se inscreve por lá também e apresente o canal pra sua criança Em décimo lugar, nós temos essa banda esquisita em décimo lugar Que eu não conheço direito, mas sim que os caras são tudo meio esquisito Olha o visual dos caras Motley Crue, mano Mota, velho, que banda esquisita Motley Crue, mano Um sufro estranho, uma banda estranha, gente estranha Os caras pintam a unha, pintam o olho, façam base no cabelo Os caras fazem chapinha, fazem permanente Eles são lindas de morrer, caras escatas, são demais Eu nem conheço esses caras, mas o visual deles é muito exótico Não dá pra saber ser homem e ser mulher é uma mistura de junção de Pablo Vittar Motley Crue é décimo lugar Em novo lugar, Brasil Seguindo a pegada punk agora Ramon Ramon Ramonis é muito louco, velho Os caras na meia dúzia de irmãos são chamados irmãos Ramonis e reuniram, começaram a tocar Queria tocar música pra doido dançar, mano O caras cara tem o pior corte de cabelo da história do rock Ramonis, os reis da chapinha É o nosso nono lugar E falando em corte de cabelo Em oitavo lugar, Brasil você não vai acreditar Exploit de mano, PAAAAAAAA Nossa, Exploit de uma banda de doido cara de punk, mano Os caras são o pior da escora do lixo do que sobrou do resto do cocô do mosquito, mano Os caras são o excremento da terra A banda mais podreira que eu já vi na minha vida Exploit de bicho Em oitavo lugar Bicho estranha esses caras do rock and roll Isso é um rock Sim E eu leio em rock É um rock and roll Em sétimo lugar Você que é mulher que quer ter um cabelo bonito Você que quer pintar as unhas Fazer chapinha Você que quer ter um cabelo armadão Alarita Cadillac Você tem que pagar o pão pros caras do striper Nossa velho E esses caras falaram pra mim que são crente Olha o cabelo dos caras Parece a chacrete do chacrinha Você não sabe o que é chacrete do chacrinha Eu vou colocar aqui pra você saber o que é chacrete do chacrinha Bota aí mano Os caras são mais bonitos que a chacrete É o striper Em sétimo lugar você não vai acreditar Tá pensando o que é som magrelo lindão que faz sucesso Temos os bombadão do Manowar mano Manowar é uma banda pra macho cara A gente toca guitarra com martelo É testosterona velho É peito de homem pulando pra fora cara É músculo mano Manowar a gente ouve carregando o caminhão Descarregando o caminhão Com container É música de pedreiro americano Manowar velho Os caras tudo meio Kona mano Na época que saiu Kona Sai essa banda Manowar Mostra o Kona aí O Arnold Schwarzenegger mano Em quinto lugar mano Você não vai acreditar Cara essa banda Banda esquisita O vocalista parece uma minhoca louca É uma espécie de marquito careca Judas Priest mano Nossa velho O cara é doidão mano Ele dança doido Canta doido Cara de doido Prende ele Chama o médico Judas Priest começou a dançar Nossa velho E falando em doido Você não faz nem ideia do que é o quarto lugar É a pior doença que existe no rock'n'roll É o cara mais estranho Ele mais letal O mais esquisito Ele mostra a busão E faz o show dele Mostra a bunda É o Merlin Mason Brasil Merlin Mason mano É uma mistura de Merlin Mono Com o Charles Mason Nossa bicho O cara é doideira mano Som a música doida do Merlin Mason Merlin Mason é muito louco bicho Nossa velho Esse cara é muito louco O som sombrio do Merlin Mason Nossa velho Esse som é do Sweet Dream No Merlin O ele manda Desambri Fica ligado Merlin Mason tá embaixo da sua cama velho Ele vai te assustar a noite Em terceiro lugar Você não acredita Quem tá aqui mano Slipknot Marilhosa velho Os caras são tão feio Que usaram máscara Pra ficar mais bonito Mas a máscara não ajudou A deixou eles continuar feio É tudo feio Cara A música é feio O cara é feio A máscara é feia É o cão chupando manga velho É o Slipknot Isso é música pra ouvir mano Os caras tem fã clube Os caras tão tudo rico Tocando essa porcaria Slipknot 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 Pinta a bolsa alfa, pinta as costas, pinta a casa se você chamar, pinta o asfalto, pinta o planeta inteiro, o Kiss é louco, velho, Kiss é muito louco, mano, toca Kiss aí pra nós ouvir, os caras usam sal tão alto, mano, eles põem o cabelo pra cima, o machista mostra a língua, cada língua, ela vê pra cima cobra, nossa, que da hora, velho, dá medo, mas ao mesmo tempo que dá medo também é da hora, esse é o nosso segundo lugar, prepare-se para o primeiro lugar. Em primeiro lugar, a lenda do rock'n'roll, se você nunca ouviu falar, você tem que ouvir falar agora desse sujeito, o Leme, mano, o Leme, cara, é o cara mais rock'n'roll que existe, é uma vida inteira dedicada a tudo que o rock'n'roll promove, mano, o Leme da moda, BEVERT speziemo, o Leme da moda é doido, cara, o motor край, o Leme é muito louco, olha, eu vou passar aqui uma degustação do Leme, do Motorrad, pra você pirar o cabezão, Que o cara é doido, é tão doido que já morreu, cara Nossa, mano Motolete é o nosso primeiro lugar Como você pode observar O rock é muito atlético, tem doido pra tudo E o rock é feito de doido Se você é doido, talvez você seja um rock E ele não saiba Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho